Fala pessoal, eu sou o Klaus Chimenez da Ismusical e eu estou aqui hoje para falar sobre a linha 600 de violão da marca Crafter. Esse violão tem o formato do corpo em dreadnought, ele tem os frisos em creme e ele tem uma característica muito bacana, que é esse tampo dianteiro, que ele é em spruce sólido, tampo lateral e tampo traseiro em sapele. A marcação aqui da boca do violão é em madeira. Eu tenho cavalete e tenho aqui também a escala em jacarandá, marcação de escala é o dote, o braço dele é em mogno, a madeira, e eu tenho também o formato do headstock, que é esse formato com slotters. As tarraxas são vintage, modelo vintage. Outra coisa bacana desse violão é que ele é um violão elétrico e ele vem com a captação da Crafter, é uma captação onde nós temos três bandas de equalização, grave, médio e agudo. Nós temos ainda a opção de presença, volume, botão de fase e afinador. O verniz desse violão é um verniz brilhante que nós temos aqui também. É isso, para maiores informações sobre esse modelo ou sobre toda a linha de violões da Crafter, vocês podem acessar nosso site da ISO. Um grande abraço a todos e valeu! E aí Amém.